O Grandioso Médico por George Campbell Morgan Capítulo 12 O Homem Enfermo Um supremo interesse associado à presente história, porque ela registra um ato de Jesus com respeito ao qual fez uma afirmação que no que tange a instrumentalidade humana custou-lhe a vida. Foi o que fez e disse naquela ocasião que despertou a maldade das autoridades contra ele e tal hostilidade nunca cessou. João diz, por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Se saltarmos para o capítulo 7, que do ponto de vista cronológico da vida do Senhor ocorreu quase dois anos mais tarde, O encontramos falando com os mesmos que lhe eram contrários e dizendo E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Como se lê em João capítulo 7, versículo 23 A referência foi, sem dúvida, a cura do homem no tanque de Betesda Foi então que determinaram matá-lo e nunca descansaram, até que, falando em termos humanos, tinham realizado seu propósito A alegação que ele fez e da qual se ressentiram era de cooperação com Deus E ele a fez em termos tais que, independentemente de que significado tentemos lhe conferir, Aquelas pessoas entenderam claramente a reivindicação em si e a forma na qual foi feita Que ele estava reivindicando igualdade com Deus Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também Lemos em João capítulo 5, versículo 17 A alegação era perfeitamente diferente da declaração de que Deus era, para usar as palavras daqueles homens, Seu próprio pai, conforme o verso 18 Assim, ele reivindicou que, naquilo que havia feito O que em si não suscitara a ira daqueles seus opositores, mas a objeção porque tinha sido feito no sábado Ele vindicou sua ação, alegando igualdade com Deus Ao considerar a história em si, encontramos que, em todas nossas meditações sobre o grandioso médico Nenhuma é mais dramática e reveladora que esta, tanto em si como na sua interpretação O relato do homem e daqueles entre os quais ele foi encontrado quando Jesus passou pelos pavilhões de Betesda Revela as pessoas pelas quais ele se preocupou e quem veio para buscar e salvar A história, além disso, revela o seu método com tais pessoas Essas considerações introdutórias objetivam chamar a atenção e fixá-la no nível mais alto e verdadeiro da própria história Olhamos primeiro para o homem Ele não passa de um anônimo, ele é um na multidão A descrição de João dessa multidão é vívida ao extremo Ele diz que nos pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos Conforme o versículo 3 Enfermo, isto é, completamente sem forças Cego, sem visão Coxo, aleijado E ainda aquela palavra terrível, paralítico Aqui vemos um grupo de inaptos, abandonados, excluídos E tudo isso por deficiência física Com toda a probabilidade, na maioria dos casos Tal deficiência era o resultado de enfermidade moral Essa gente estava perto do tanque que estava perto da porta das ovelhas E é chamado o tanque de Betesda As opiniões diferem quanto ao que o nome realmente significa Porque aparece em formas diferentes Se Betesda for o nome real, significa casa da misericórdia Nos últimos anos foi dito que se descobriu o lugar real do tanque E se essa descoberta for correta Então o tanque ficava em local profundo E para que aquele ou qualquer outro homem Entrar nas águas Teria de descer uma declividade íngreme Formada por degraus Se por um lado os que estavam lá eram excluídos Por outro, é verdade que a própria presença deles Revelava seu desejo de recuperação O portão das ovelhas estava situado ao norte Estava perto do mercado, o lugar de tráfego O lugar onde os comerciantes estavam ocupados E em que os negócios eram conduzidos Não era a entrada habitual em Jerusalém para nenhum outro Se não aos interessados no mercado e seus negócios É significativo que Jesus decidiu naquele dia ir por esse caminho De tempos em tempos as águas do tanque eram agitadas Os tradutores omitiram o que sem dúvida era um comentário Sobre o agito das águas por um anjo Era a interpretação popular quanto à causa É quase certo que o tanque era alimentado por uma das fontes naturais Que ainda podem ser encontradas no distrito De que de tempos em tempos borbulham Atribuindo isso a uma influência angelical Acreditava-se que a entrar nas águas Seria encontrar a cura Possivelmente houve os que encontraram a cura Quando Jesus passou é dito que ele viu alguém descrito assim Estava ali um homem enfermo Havia trinta e oito anos Como João capítulo 5 versículo 5 registra Trinta e oito anos Tentemos ver o que isso realmente significa Não sabemos por quanto desse período ele havia sido levado à beira daquele tanque Esperando mover das águas Então, levando em conta rapidamente a história como um todo Descobrimos que a deficiência física daquele homem Era devida a uma enfermidade moral De passagem, ressaltamos que nem sempre é assim Em última análise Toda doença no mundo é resultado do pecado ou da violação da lei Isso não significa que os que sofrem de uma doença São necessariamente culpados da quebra da lei O fato que no caso da enfermidade daquele homem A razão era primeiramente moral É revelado nas palavras que Jesus lhe dirigiu mais tarde Quando disse Olha que já estás curado Não peques mais E se encontra em João capítulo 5 verso 14 A tradução mais exata é Foste curado Não mais continue no pecado Por meio dessa solene palavra de Jesus Somos defrontados com o fato de que a deficiência física daquele homem Era resultado do pecado Portanto, ele é visto incapaz Inapto ao fazer algo por si Ao que parece Um sofredor bastante familiar a outros Tão familiar que as pessoas deixaram de cuidar dele Além disso, estava completamente sem esperança Como logo é revelado, claramente Embora estivesse perto do tanque Ele tinha perdido toda a esperança De ser capaz de se beneficiar dos poderes de cura É de fato um quadro trágico Ao considerar o método do Senhor com ele Voltamos às questões introdutórias que foram ditas E analisamos as palavras do Senhor aos líderes Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Que lemos em João capítulo 5 verso 17 Quando aqueles judeus descobriram que o homem transportava o seu colchão no sábado Acusaram-no de quebrar o dia de descanso A sua resposta foi ao mesmo tempo sincera, ajuizada e natural O mesmo que me curou me disse Toma o teu leito e anda Que lemos no verso 11 A resposta é bastante simples, mas sublime Já que ele alegou que a sanção da sua atitude Foi encontrada no poder daquele que lhe mandara fazer isso E foi justificada na sua maravilhosa cura É um fato notável que este homem não soubesse quem era Jesus Os judeus, contudo, descobriram quem era E logo encontraram Jesus E o acusaram de induzir aquele homem a quebrar o sábado Eles objetaram a violação de uma tradição acerca do seu sábado Enquanto permaneciam cegos a maravilha feita No caso daquele indivíduo que vivia excluído da humanidade Uma tradição quebrada era mais para eles do que um homem curado Foi então que Jesus lhes disse Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também Em João capítulo 5 verso 17 Ao ponderar essas palavras pronunciadas pelo Senhor Com impressionante consciência de sua personalidade Descobrimos sua profunda compreensão das coisas que fazia Ele era um com seu pai nas atividades Suas palavras, aqueles judeus, tinham o seguinte significado Vocês me acusam de quebrar o sábado Não percebem que Deus não tem sábado Nem pode ter Enquanto os homens estão nesta condição de exclusão Se olharmos toda a história humana como a encontramos na Bíblia Vemos o homem revoltar-se contra os decretos e ordens Dos altos céus Trazendo assim sobre si sofrimento Vemos além disso que no momento em que o homem se revoltou O descanso de Deus foi quebrado Lemos no livro de Gênesis que Deus criou tudo Viu que tudo era bom e descansou do seu trabalho Mas no momento em que o homem pecou e se envolveu em sofrimento Deus passou a exercer uma nova atividade Assim nessa profunda declaração do Senhor Ele enunciou o desassossego de Deus na presença do pecado E todo o sofrimento consequente E revelou a atividade de Deus para acabar com o pecado e o sofrimento E assim dar descanso aos homens Assim a palavra de Deus atravessa os séculos e milênios Enquanto a humanidade está arruinada Deus está inquieto com a inquietação que inspira atividade Uma atividade que se move em direção à recuperação do homem De seu pecado e sofrimento Purificando-o e aperfeiçoando-o Tudo isso está por trás dessa história E a faz em tão significativa Ao nos voltarmos para olhar os detalhes da história Somos primeiro impressionados com o fato Que passando pelos pavilhões de Betesda Ele viu o homem É, como dissemos no começo, uma história dramática Pois ele falou a esse homem só três vezes Nos dizeres foram Queres ser curado? No verso 6 Levanta-te, toma o teu leito e anda No verso 8 E olha que já estás curado Não peques mais Para que não te suceda coisa pior No verso 14 Nessas breves frases dirigidas ao homem E o seu efeito sobre ele Todo método de Deus em Cristo Com a humanidade caída Está vivamente revelado Ele primeiro dirigiu-lhe uma pergunta Queres ser curado? O Senhor não dirigiu a pergunta À vontade do homem Mas a seu desejo Assim, no seu primeiro contato com o homem O Senhor se aproximou e o desafiou No âmbito do que é mais profundo Na personalidade humana Não é o intelecto Não é vontade Não é emoção Mas é o que talvez surge de todos esses O querer Ele perguntou se o homem estava conformado Com a sua condição Se estava satisfeito Ou se desejava ser curado É sempre o primeiro contato de Cristo Com a alma humana Se aquele homem Ou qualquer outra pessoa Lhe respondesse sinceramente Declarando satisfação Então o Senhor não tem mais nada a dizer Mas o efeito produzido Foi que ele respondeu Evidentemente em tom de protesto Senhor, não tenho ninguém Que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim Que se lê em João capítulo 5 Versículo 7 Isso não pode ser lido Sem que fique evidente Que a sua dificuldade Residia na sua incapacidade Se pudermos nos colocar No lugar daquele homem Penso que o entenderemos Passa um desconhecido Pois é dito Depois que ele não conhecia Jesus Olhe-o E faz essa pergunta Ao fazê-la Ele despertaria no homem Algo que tinha sido Quase esquecido por ele mesmo A resposta diz que a pergunta É supérflua Claro que não é minha opção Permanecer nesta condição Necessariamente Prefiro ser curado Assim o Senhor Tinha chegado ao âmago Da sua personalidade Mas ainda há mais Na sua resposta A pergunta do Senhor Que o fez assim Encarar sua condição real E reconhecer o fato Mais profundo Seu desejo O levou a reconhecer Abertamente Sua incapacidade E desesperança Aquela desesperança Nasceu de sua incapacidade E ainda que ele tenha Enfrentado sua desesperança Vemos brotando nele Um melancólico alvorecer De esperança Aqui como é constantemente O caso Devemos explicar O que aconteceu Além da mera letra Da história Ou seja Nos fatos relativos A personalidade Do Senhor Havia algo No seu olhar Algo No tom Da sua voz Que fez o homem Imaginar Com esperança O que estava Na mente Do Senhor A pergunta De Jesus Levou-o a falar Do que era mais Profundo Em sua vida Assim vemos Esse homem Moralmente Depravado Fisicamente Incapaz Uma alma Paralisada Que confessou Implicitamente Que a coisa Mais profunda Na sua vida Era o desejo De cura Ele disse Aquele desconhecido Que não havia Esperança Para seu caso Mas pelas Suas próprias Palavras Revelou algo Que ele viu Na personalidade De Jesus Que o cativou E inspirou Suas palavras Foi nesse ponto Que Jesus Falou novamente E disse Levanta-te Toma o teu leito E anda Que lemos em João Capítulo 5 Versículo 8 Nunca chego A essa parte Da história Sem desejar Imaginar-me Naquele local Como um espectador Talvez eu teria Muitas vezes Passado Pelo tanque E visto Aquele homem Talvez De tempos Em tempos Teria-lhe jogado Uma moeda E seguido O meu caminho Mas hoje Vejo um desconhecido Falando com ele E isso Cativa Minha atenção E ouço Aquele desconhecido Dizer ao homem Levanta-te Toma o teu leito E anda Vendo isso Minha primeira Inclinação É questionar O desconhecido O que quer dizer Com isso Será que Não percebe Você está Dizendo Para esse Homem Fazer A única Coisa Que ele Não consegue Fazer Acha Que se Pudesse Levantar-se Tomar Seu leito E andar Ele estaria E aí Como pode Pedir O homem O homem Fazer A mesma Coisa E vejo O partir Levando Seu colchão Isso é Cristianismo Num resplandecente Relance De glória É o que Cristo Tem feito Por todos os séculos Levando as pessoas A encarar Aquilo que as Paralisa E capacitando-as A fazer O que elas Não podiam Na ordem De Jesus Há um programa Completo A primeira Coisa É levanta-te A segunda É toma O teu leito E a terceira E contínua É anda Neste ponto Perguntamos Própria E necessariamente Como explicamos Isso Ele não podia Fazê-lo Mas o fez Se permitirmos Por um momento Entrar Na consciência Do homem Podemos Descrever O processo Assim Neste Desconhecido Perguntou-me Se desejava Ser curado É claro Que desejo Mas não Há qualquer Possibilidade Contudo Há algo Sobre ele Que me capacita A dizer-lhe De minha Incapacidade E enquanto Estou a ponderar Sobre essas Questões Ele me ordena Fazer algo Que não posso Ele deve Ter alguma Intenção Com essa Ordem Obedecerei Porque ele Ordena Nesse momento Quando a vontade Do homem Tocou a vontade De Deus Em Cristo Ele contatou O poder Da cura E brilhou Ao longo Dessa linha De conexão A saúde A saúde Do espírito Da mente E do corpo Dois anos Depois Referindo-se A esse evento O Senhor Disse Pelo fato De eu ter curado Num sábado Ao todo Um homem A interrogação Em João Capítulo 7 Verso 23 Pode-se dizer Que tudo isso Seja místico Certamente Está fora Da esfera mecânica No nível Terreno E também Certamente Está no nível De atividade Celestial O homem Que o contato Foi feito Entre a vontade De Cristo E a do homem Em obediência Veio-lhe A capacitação Então Seguiu-se A ordem Toma teu leito Nunca Chego a esse ponto Sem abandonar Minha exposição E aceitar Aquela que veio Há anos Dos escritos Do doutor Marcos Dodds Que disse Por que Jesus Disse Para aquele homem Tomar seu leito E andar E a sua resposta A sua própria Pergunta Era Para não fazer Qualquer provisão Para uma recaída Toda a filosofia Da vida cristã Está aí Aquele homem Agindo na obediência Poderia ter dito Bem Seguramente Levantei-me Estou curado Mas adquiri O interesse Neste lugar E talvez Devesse deixar Meu colchão Aqui No caso De que essa Situação Não seja Permanente Se ele Tivesse feito Assim Teria voltado Atrás Não muito Tempo Depois Um segredo Da continuidade No poder Da cura Que Cristo Traz Consiste Em queimarmos As pontes Atrás De nós E livrar-nos Daquilo Que nos Tem arruinado A palavra Final De Jesus Nessa frase Foi Anda O valor Disso Pode ser Expresso Dizendo Que o Senhor O alertou Contra o desejo De ser carregado Deve haver Ação constante Movida Pelo poder Da cura Recebida Note Se com cuidado Que aquele homem Uma vez Curado Foi ao Templo Sua deficiência Física Sem falar Da espiritual E moral O tinha excluído Daqueles arredores Assim Que foi Restaurado Mais uma Vez Voltou A cruzar O limiar Do templo Lá Cristo Encontrou E proferiu A última Palavra Olha Que já Estás Curado Não Peques Mais Para que Não te suceda A coisa Pior Que lemos Em João Capítulo 5 Versículo 14 Cristo Nunca Diz A Ninguém Não Continue Mais Antes Que primeiro Tenha lhe Dito Estás Curado Ao Entrarmos Em contato Com ele Num ato De completa Rendição Ele nos Concede O poder De não Mais Viver Sob O domínio Do pecado Toda História É de fato Um descortinar Incomparável De Deus Em Cristo Incapaz De descansar Enquanto A humanidade Sofre Trabalhando Sempre Para que O pecado Seja Tratado E Findado Sofrimento Amém